A CIDADE NO BRASIL Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da pós-graduação em gestão de educação à distância. Eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro, vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho uma altura mediana, sou loira, branca, dos cabelos cacheados, estou trajando um vestido colorido de mangas compridas. Estou aqui no estúdio de EAD do nosso campus, onde é o fundo, um fundo branco escrito EAD mudando realidades. E nós vamos para a nossa primeira aula do curso Mediação Pedagógica Online e Sistemas de Tutoria. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o nosso plano de ensino. Vamos conhecer a emenda, os conteúdos a serem estudados, a nossa forma de avaliação e os prazos que nós temos para a nossa disciplina. Vamos lá? Vou falar primeiramente um pouquinho de mim. Eu sou graduada em Letras Português pela Universidade Federal de Rondônia, com especialização em metodologia do ensino superior e em mídias da educação. Com mestrado em Letras e doutorado em Letras e Literatura pela UFNT. Tenho experiência como coordenadora de polo EAD, professora mediadora, professora conteudista, professora supervisora de tutoria e atualmente estou exercendo a função de coordenadora adjunta da UAB do IFRO e sou docente do campus Porto Velho, Zona Norte. Vamos conhecer agora a nossa emenda? Hoje nós vamos ver, na nossa aula 1, nós vamos estudar antragogia e estilo de aprendizagem. Na sequência, currículo, aprendizagem e docência na EAD, depois papéis e competência no ensino à distância, métodos, técnicas, comunicação, interação e interatividade, modelos de tutoria e modelos do curso à distância. Então nós temos aí uma emenda riquíssima que eu tenho certeza que vai trazer assim muito conhecimento, muito aprendizado para vocês utilizarem lá quando estiverem atuando na educação à distância. Vamos na sequência? Vamos lá. O nosso objetivo geral da disciplina é adquirir conhecimentos em aspectos essenciais que envolvem a mediação pedagógica em sistemas de educação à distância. E como objetivos específicos nós temos aprofundar conceitos teóricos educacionais para subsidiar a ação reflexiva com a prática do trabalho docente online, examinar alguns procedimentos e referências pedagógicas e didáticas que contribuem para favorecer a aprendizagem mediada pela tecnologia online. Além disso, planejar e gerenciar as diversas competências e atividades que competem aos educadores em sistemas de educação à distância. Analisar ferramentas e metodologias para acompanhar o envolvimento e o desenvolvimento e o desempenho dos estudantes no processo de aprendizagem online. Além de conceber conteúdos curriculares para utilização em ambiente virtual de aprendizagem, integrar estratégias de mediação da aprendizagem que promove a interação e a interatividade, discutir aspectos elementares de modelo de curso à distância e de tutoria, avaliar critérios e indicadores de desempenho e definir procedimentos de mediação coerentes com a abordagem pedagógica. E aí, para facilitar, nós dividimos os conteúdos da nossa disciplina em quatro unidades, em quatro aulas. Então, na unidade 1, nós vamos estudar andragogia e estilos de aprendizagem. Na unidade 2, nós vamos estudar currículo, aprendizagem e docência na EAD, além dos papéis e as competências do ensino à distância. Na unidade 3, nós vamos ver métodos, técnicas, comunicação, interação e interatividade. E nossa última unidade, que vai ser a nossa última aula, unidade 4, modelos de tutoria e modelos de cursos à distância. Então, nós temos aí conteúdos riquíssimos, né? Vai ter muita sugestão de leitura, muita discussão para nós interagirmos e avançarmos nesse debate, né? A respeito da mediação e dos sistemas de tutoria. E ainda, nós vamos agora conhecer o nosso sistema de avaliação. Vocês vão ser avaliados da seguinte forma. Lá no ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos ter duas atividades. A primeira atividade vai ser uma atividade realizada no Wiki. E vai ser um questionário sobre aprendizagem na docência EAD. Onde vocês irão criar o questionário. E elaborando uma pergunta e uma resposta para que os colegas possam responder. Baseando-se na leitura que nós vamos deixar indicada. Então, nós vamos indicar os textos sobre os conteúdos. E vocês terão tempo, né? Para fazer a leitura. E a partir dessa leitura, vocês vão criar uma pergunta e uma resposta. De modo que, assim, o colega vai responder a sua pergunta. E você vai responder uma pergunta de um colega. Então, vocês vão ter que elaborar uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta para o colega responder e uma resposta para a pergunta que o colega deixou lá. E os critérios de avaliação. Nós vamos avaliar essa atividade de acordo com a clareza e a objetividade na elaboração das perguntas. Utilizando os termos adotados nas leituras sugeridas. Essa atividade vai valer 50 pontos. Só que, nesse critério, a clareza e a objetividade vai valer 25. E a resposta que você vai dar, que vai ter que ser embasada nas leituras que você vai fazer, também vai valer 25 pontos, somando os 50. Então, 25 pontos pela clareza e objetividade na elaboração da sua pergunta. E 25 pontos pela resposta embasada nas leituras que você fez. Somando o total de 50 pontos para o questionário Wiki. E o prazo para a entrega? O prazo para a entrega vai ser de 13 do 3 a 20 do 3, tá bom? E depois nós vamos ter uma tarefa. Modelo de AD. Essa tarefa vai ser a elaboração de um organograma com o modelo de AD. E ela vai valer 50 pontos. E o prazo de entrega será de 20 do 3 a 27 do 3. Mas não se preocupem, porque se ainda te restar alguma dúvida a respeito dessa avaliação, nós vamos ter encontros síncronos, né? Que depois vai estar agendado lá no AVA. E o horário, o dia que vai ocorrer direitinho. E aí vocês poderão tirar dúvidas que ainda restarem a respeito dessa nossa avaliação, ok? Deixo também aqui as referências para... Lá na Ementa, lá no AVA, vocês vão encontrar o plano de curso com a Ementa, que tem várias outras referências, tá? Eu trouxe aqui algumas que vão estar lá disponíveis para vocês. Inclusive lá na biblioteca... Na nossa biblioteca... Com acesso... Vai ter o link de acesso, né? Para vocês conferirem na nossa biblioteca virtual. Então o primeiro livro que eu recomendo é Andragogia em Ação. Como Ensinar Adultos. Também da Zenina Belan. A Didática do Ensino à Distância, da Andrea Filatro. O Tutor na Educação à Distância, do Maggio. Tutoria e Interação em Educação à Distância, do João Matar. E Estilos de Aprendizagem e Uso das Tecnologias de Melaré. Então essas são algumas das referências que eu estou destacando para vocês. Mas lá no ambiente virtual tem o plano de curso. E terá também no decorrer das unidades as indicações de referências específicas para cada unidade. Então sugiro que vocês façam a leitura porque elas são fundamentais para embasar as nossas discussões e a realização das atividades. Encontro vocês na nossa próxima aula. Até mais! Educação à Distância. Mudando Realidades 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 Mudando Realidades